Na Índia Antiga, existiram muitos tipos diferentes de yoga. O mais recente deles é o Hatha Yoga, que surgiu há mil anos e que utiliza técnicas como asanas e pranayamas. O yoga que é ensinado hoje em dia, em quase todos os lugares, é uma adaptação moderna do Hatha Yoga, sob forte influência ocidental, com muitas simplificações e com enfoque fisiológico e médico. Porém, antes do surgimento do Hatha Yoga, existiram na Índia muitas outras modalidades de yoga, como o Tantra Yoga, o Raja Yoga de Patanjali, o Yoga Devocional ou Bhakti Yoga, o Yoga da Ação ou Karma Yoga, o Yoga da Sabedoria ou Guiana Yoga e outros. Eram práticas completamente diferentes das que costumam ser aprendidas atualmente. No antigo Tapas Yoga, ou Yoga do Assetismo, por exemplo, o Yogin, ou a Yogini, fazia práticas muito duras de austeridade, como jejuns extremamente rigorosos, ou ficar durante anos sem se deitar. No Mantra Yoga, a principal prática era a repetição de mantras especiais, dotados de um grande poder, durante dias, semanas ou anos. No Yoga da Sabedoria, a pessoa se dedicava a práticas de vivência das realidades espirituais mais profundas, como o eu interno, Atman, e o ser absoluto, Brahman, através de práticas de meditação e pela transmissão realizada por um mestre. No Yoga da Devoção, o Yogin, ou a Yogini, se entregava a um ser divino, um Deva ou uma Devi, com quem tinha uma conexão espiritual, dedicando a esse ser todos os momentos de sua vida e todas as suas atividades, fazendo-lhe oferecimentos de alimentos, de flores, de cânticos e de luz. Cada uma dessas antigas modalidades de Yoga, e outras que não vou descrever aqui, utilizava tipos muito diferentes de práticas. O que elas tinham em comum? Por que todas elas eram chamadas de Yoga? O que poucas pessoas aprendem é que todas essas diferentes técnicas tinham uma mesma finalidade, a libertação espiritual ou moksha. A meta de todos os tipos de Yoga desenvolvidos na Índia Antiga sempre foi libertar-se do ciclo de renascimentos ou samsara e fundir-se ao ser absoluto, ao ilimitado, ao indizível, a Brahma. Esse objetivo é o fio condutor que perpassa todos os diferentes tipos de Yoga e que faz com que todos eles sejam diferentes caminhos que levam ao mesmo ponto. Sem compreender o que era essa libertação espiritual, é impossível compreender a essência do antigo Yoga. No meu curso online, que se chama Moksha, uma visão histórica do Yoga na Índia, e no livro, com o mesmo nome que acompanha o curso, eu explico essa essência do Yoga tradicional indiano e mostro como foram surgindo as diferentes técnicas ou modalidades de práticas para produzir a libertação espiritual do Yogin ou da Yogini. Eu convido você para participar desse curso online. Ele pode transformar a sua visão sobre o Yoga e pode lhe abrir uma nova perspectiva mais profunda e desafiadora sobre as antigas práticas de transmutação do ser humano. E aí 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 Obrigado.